Eu sei vai chegar um dia que eu vou poder dormir Eu sei vai chegar a hora em que tudo isso vai sumir Eu sei que tudo imprime e o meu coração logo vai sarar Sei que certa hora esse dia chegar Mas sei também que tudo tem o seu melhor A vida não é sempre vitórias não Isso me deixa pior Eu não, eu não quis Perder não foi sempre o melhor Não há muita honra nisso não baby Eu já não sei mais como chorar Mas que se foda o choro de todo mundo Eu não quero mais nem saber Mas que se exploda vai com Deus eu não sou surdo não Não quero mais pensar em você Mas que se foda o choro de todo mundo Eu não quero mais nem saber Mas que se exploda vai com Deus eu não sou surdo não Não quero mais pensar em você Mas que se foda o choro de todo mundo Eu não quero mais nem saber Eu não quero mais nem saber Mas que se exploda vai com Deus eu não sou surdo não Não quero mais pensar em você Mas que se foda o choro de todo mundo Eu não quero mais nem saber Mas que se exploda vai com Deus eu não sou surdo não Não quero mais pensar em você Desculpa, errei uma nota Mas acho que ficou legal Tchau Tchau Tchau